Começa agora, Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Fala Arqui, tudo 100% com você. No Arquicast de hoje nós vamos falar sobre uma importante decisão que você tem nos projetos, não é? Se nós compramos ou se nós construímos uma solução, principalmente quando a gente está falando ali de algo do zero, né? Eu construo do zero ou eu tento buscar no mercado uma ferramenta que já exista e tentar contratar ela como serviço, por exemplo. Bom, então ficando comigo até o final deste conteúdo, certamente você vai ter mais assertividade, mais visão de como tomar essa importante decisão, tudo bem? E não só de tomar essa decisão, mas também de você conseguir ajudar a sua empresa a ter uma visão mais ampla, mais abrangente desse tipo de decisão que impacta demais, tá? Faz uma diferença muito grande. E isso acaba sendo uma dor, assim, recorrente. Eu vejo em muitas empresas tendo esse tipo de dificuldade, tendo esse tipo de incerteza. E quando você está preparado e consegue dar fundamentação para o seu ponto, para a sua explicação, isso faz a diferença total. E talvez soça até com que a empresa consiga tomar essa decisão também com mais tranquilidade, com menos pulgas atrás da orelha ali. E fala, poxa vida, será que a gente realmente foi pelo caminho certo, tá? Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso conteúdo. Antes de mais nada, né? Qual que é o grande problema que a gente tem aqui? As empresas, na sua imensa maioria, elas querem otimizar custos. Elas querem economizar, tá? No final das contas é disso que a gente está falando aqui. Eu quero ter uma otimização de custos para que eu consiga ali, uma vez que TI é um dos custos mais altos que se tem, é com TI. Perde só para marketing, né? E em alguns casos nem para marketing perde. Então é um custo muito alto, não só com profissionais, mas com infraestrutura, com software, com evoluções tecnológicas. Então é um custo muito elevado. E as empresas, elas querem otimizar esse custo, né? Diminuir o máximo possível, mas elas não podem perder o seu target. Elas não podem perder o coeficiente de qualidade que elas têm, os objetivos estratégicos que elas têm, tá? Então é disso que se trata quando a gente está falando desse tipo de decisão, né? E aquele ponto de não querer reinventar a roda. Por quê? Poxa, já existe. Alguém já fez. Alguém já implementou. Alguém mantém. Alguém evolui. Então por que eu preciso ter esse ativo de software, essa complexidade comigo? Por que eu não posso simplesmente ir lá e comprar aquela ferramenta ou contratar ela como serviço? Então é disso que se trata no final das contas, não reinventar a roda, tentar aproveitar os esforços de alguém, né? Que já trilhou esse caminho e talvez quando a gente opta por fazer um sistema do zero, algumas dificuldades, algumas dores, a gente vai ter no caminho, né? A gente vai descobrir durante o processo de construção, de publicação e depois até em produção de que problemas, né? E vão existir ali e que esses problemas, como que eu resolvo esses problemas, como que eu soluciono esses problemas. Então no final das contas é literalmente disso que se trata, tá? Otimização de custos no final das contas, mas olhando pra todo esse cenário, beleza? E quais são os maiores erros que a gente observa quando estamos falando desse tipo de decisão? O primeiro ponto, assim, de erro que eu vejo é quando as pessoas se baseiam no hype, né? Olhando ali, poxa vida, está todo mundo falando dessa tecnologia ou todo mundo tem, né? Esse tipo de tecnologia, esse tipo de serviço, é... Poxa, ao invés de construir um, eu vou utilizar aquele ali, eu vou migrar pra ele, eu vou adotar aquele serviço, né? Contratar com um serviço, simplesmente, né? Por hype, por marketing ali, ir no impulso, uma tomada de decisão por impulso. Normalmente, quando nós estamos falando de algum componente que tem a ver com arquitetura, e aí de novo, né? Arquitetura tem a ver diretamente com estrutura, sustentação, suporte pra nossa aplicação. Então é disso que nós estamos falando quando falamos de arquitetura, tá bom? E aí, tomar uma decisão com base, né, em modismo, tá? No hype ali da galera, todo mundo falando, outras empresas falando, de repente, de uma tecnologia, acaba não sendo uma decisão tão acertada assim, tá? Não é porque é bom pra várias empresas, né? Que necessariamente vai ser bom pra você também, vai ser bom pra sua empresa, pro seu projeto. Essa não é uma verdade absoluta. Afinal de contas, cada empresa tem uma história diferente, tem uma cultura diferente, tem um conjunto de tecnologias ali dentro diferente, tem uma maturidade diferente, tem um público diferente, tem um objetivo de entrega diferente. Então, os cenários são muito diferentes. Por mais que eu tenha uma finalidade em comum, por exemplo, orquestrar containers, cache, né, entre várias outras coisas, a gente tem necessidades maiores por trás, né, que vão justificar a adoção daquela tecnologia. Então, o hype normalmente não é uma boa, tá? Não é um bom fator que direcione ali uma decisão tão importante como essa, tá bom? Uma outra coisa que eu já vi e vi bastante sentir na pele é quando a gente tem pressão de parceiros, tá? Então, quando eu tenho ali um parceiro que quer vender ali uma ferramenta, de repente eu tenho ali por trás uma grande empresa, um grande vendor, né, uma Microsoft, uma IBM, uma Oracle, e eles lançaram ali um produto e eles querem vender aquele produto, querem ter cases, né, logo de cara. Poxa, a nascente desse produto tá sendo a comercialização, né, talvez o comecinho dele está sendo agora, ele tem um ou outro case de sucesso só, ou não, às vezes tem até bastante tempo e quer vender mais, né? Acontece também, eu já vi isso também, eu vi os dois cenários, né? Inclusive nos dois atividores. No primeiro, né, quando a gente teve um cenário ali onde a empresa, ela queria colocar uma novidade no mercado, empurrou, tentou, 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 incentivando com um troféuzinho, galera, com certificação, com um monte de coisa. E, né, os desenvolvedores ali, o time nosso. E depois que a gente chegou a fazer um projeto ali, usando aquela tecnologia na época, e passou um tempo, ela foi descontinuada. A gente gastou toda uma energia, certificação, estudo, etc. E foi descontinuada, né? E era de uma empresa grande, de renome, tá? Que incentivou ali a nossa empresa a seguir por esse caminho. E eu já vi também quando o produto já era maduro, já tinha bastante tempo, inclusive tinha sido uma aquisição, né, de uma grande empresa, de um grande vendor de um produto e tentou trazer aquilo para a nossa companhia, para a empresa que eu trabalhava ali. E aí o que acabou acontecendo, né? Foi uma pressão muito grande para a adoção daquela ferramenta, ao ponto até de que era um componente arquitetural que a gente não precisava na época, ainda não precisava, ia precisar, tá? A gente estava em processo de transformação digital no comecinho da jornada. Malemar tinha microserviços ainda, Malemar tinha produtos construídos internamente, era tudo comprado e essa empresa fez uma pressão muito grande para a gente trazer um API Gateway lá para dentro. E que não era necessário no momento. Só que mesmo assim, teve toda uma pressão do vendor, né? A empresa que eu trabalhava ali na época comprou a ideia e o que acabou acontecendo, né? A gente levou ali quase dois anos para implantar a ferramenta, para implantar, para colocar ela para funcionar. E era uma licença caríssima, muito cara. Então, assim, de novo, não é uma decisão baseada nas necessidades. Quando isso vem de fora, né? Seja um parceiro tentando trazer para a gente, ou seja, pelo hype, né? E aí tem um terceiro fator que eu já vi também acontecer, que é quando um diretor novo chega na empresa, né? Um diretor, um grande tomador de decisão novo chega, fala, poxa, lá na empresa onde eu trabalhava antes, funcionava tal tecnologia, funcionava tal ferramenta. Então, vamos mudar, vamos migrar para ela, né? Vamos adotar essa ferramenta. Não tem porque a gente construir uma ferramenta como essa. Vamos contratar, porque eu já usei lá e funcionava, né? Então, é um outro fator que também impacta negativamente. Afinal de contas, como eu falei, cultura, clientes, né? Tecnologias internas, todo o parque de infraestrutura, os requisitos de segurança, entre tantos outros. É tudo muito diferente. Então, às vezes, um diretor novo que está chegando, né? Ele está chegando, beleza, com sangue novo, com uma visão nova. Mas não necessariamente ele já de cara tem ali uma aderência total com todos esses fatores da companhia, tá? E eu falo para você que a melhor figura que tem para tomar esse tipo de decisão, desde que tenha as informações corretas. Não adianta também ser uma opinião, um chute ali, né? Precisa ser ali fundamentado. Qual que é a figura? O arquiteto. Beleza? Bom, bora para a próxima parte, então, do Arquicast. Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Bom, agora vamos falar sobre como escolher se a gente deve comprar. O que leva a gente a uma decisão acertada para comprar uma ferramenta e não para contratar? Eu diria o seguinte, tá? Eu estou com a minha colinha aqui. O primeiro aqui é um pequeno conjunto de RAs, tá? Se eu tenho como RA mais alto, tá? A questão aqui de Timed Market, principalmente. Meu Timed Market, ele é amarelo ou vermelho? Eu diria que ele deveria ser vermelho, tá? Vermelho que a gente fala são os requisitos mais altos, né? Dos nossos 12 requisitos que nós temos na nossa metodologia. A gente está falando ali dos três vermelhinhos, né? Dos três mais importantes. Se o Timed Market, ou seja, velocidade para colocar em produção, é alto, é muito alto, está lá no topo, né? É um fator aqui que pode levar a gente a pensar em comprar e não construir, tá? E se eu tenho como requisitos mais baixos, tá? Azuzinho ou branquinho, né? Que são o terceiro e o quarto nível de criticidade. Requisitos tais como manutenabilidade, né? Que é manter a aplicação, testar a aplicação, né? Evoluir a aplicação internamente com o meu time, né? Manutenabilidade tem muito a ver com isso. A capacidade de mantermos a aplicação atualizada, aderente ao nosso negócio, né? Se tiver algum problema, eu mesmo consigo ir lá e resolver rapidamente. Não dependo de ninguém. Não tenho SLA de ninguém, né? Então se manutenabilidade não é tão importante assim, tá mais baixo, né? Se testabilidade, que também é testar de forma integrada ali com vários componentes, tá? Entre outras coisas, testar caixa branca, preta, ver se os dados estão realmente coerentes, tá? Então toda essa parte de testar, né? De testabilidade também for baixo, tá? Azuzinho ou branco. O requisito de observabilidade é outro requisito que a gente também precisa ter ele como requisitos mais baixos, tá? E os outros dois requisitos que eu tenho aqui é adaptabilidade e integrabilidade. Adaptabilidade é a capacidade da nossa aplicação de se adaptar funcionalmente a novos negócios, a novas necessidades funcionais ou talvez até mesmo a integrações diferentes que venham a acontecer, né? Talvez ser white label, talvez ser uma ferramenta ali que atenda um outro país, um outro segmento de negócio, né? Uma flexibilidade funcional grande, isso é adaptabilidade, né? E a parte de integrabilidade, ou seja, de se integrar, de consumir ou prover, né? Muitas integrações, principalmente de prover, tá? Integrabilidade, quando a gente está falando disso, é aquela capacidade da nossa aplicação de ser provedora, né? De dados, etc., a partir de integrações, tá? Então isso aqui precisaria ser baixo. Todos esses requisitos e o time to market ser um dos mais altos. Isso aqui já começa a indicar pra gente que comprar é um caminho e não necessariamente contratar, beleza? Bom, algumas variáveis arquiteturais que também fazem diferença. A primeira delas é a aderência à infraestrutura. Então eu já tenho aqui uma infraestrutura montada, né? Toda bonitinha. O produto que eu vou trazer pra cá, ele precisa ser aderente à minha infraestrutura, tá? Então se essa variável arquitetural, se eu tenho essa variável arquitetural forte dentro de casa, né? Ou seja, poxa, é importante. Eu tenho já uma infra definida, eu tenho talvez uma área de infra e eu vou trazer um produto novo. Esse produto novo, se ele for instalado localmente, ele precisa ser compliance, tem que ser compliance com esta variável arquitetural, tá bom? Mesma coisa, segurança. Mesma coisa, quando a gente está falando ali de outros requisitos, tá? relacionados até mesmo a tecnologias envolvidas, tem que ter uma certa proximidade tecnológica com o que eu já tenho. Senão fica depois difícil até de você, por exemplo, migrar os dados de uma ferramenta dessa, caso ela tenha dados, né? E normalmente tem, dessa ferramenta proprietária pra dentro da nossa empresa, da nossa infraestrutura, tá bom? Ou até mesmo pra migrar. Imagina que talvez, né? Eu comprei um produto desse, talvez no futuro seja necessário migrar de uma tecnologia pra outra, se ela for descontinuada ou vendida e eu não quiser mais, né? Eu vou precisar migrar de um lado pro outro. Tem que ter essa compatibilidade, beleza? Então, essas variáveis arquiteturais também são importantes serem consideradas aqui, até mesmo antes de fazermos essa decisão, tá? Escolher comprar, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Essas variáveis que eu falei, se... a gente precisa avaliar, né? Se existem players que vão fornecer pra gente, né? Esse tipo de tecnologia, por exemplo, ou de solução que resolve um problema específico meu, que seja aderente a essas premissas, essas variáveis arquiteturais de proximidade com as tecnologias que eu utilizo, de integração com as tecnologias que eu utilizo, tá bom? Então, isso é muito importante. E outras coisas aqui que a gente precisa considerar é o seguinte, é... dos nossos requisitos arquiteturais, a gente tem que ter aqui pelo menos três deles amplamente atendidos por uma ferramenta contratada e não construída, tá bom? A gente tem que olhar pra isso e tem que ser compliance. Então, por exemplo, eu falei ali que a questão dos requisitos de disponibilidade, de elasticidade, eles não serem os mais altos indica pra gente que comprar é uma boa, mas talvez o componente que eu esteja querendo comprar, fazendo um contraponto com ele, seja especificamente pra resolver um problema de disponibilidade ou de elasticidade, tá? E aí, o que eu preciso garantir? Que aquele componente arquitetural atende aquela premissa, aquele requisito especificamente de uma forma abrangente, ampla, tá? Sem sobrar muitos gaps ali que eu conseguiria resolver se eu estivesse construindo e não contratando, beleza? Então, isso daqui é um ponto, assim, muito importante. Tem que ser no mínimo amarelinho, né? Vermelho ou amarelo ali, esses requisitos que vão ser amplamente atendidos ali pela ferramenta, tá? Bom, uma outra coisa que a gente precisa considerar é a capacitação do nosso time em nível hard pra ferramenta. O que eu tô querendo dizer com isso? Poxa, eu vou ter que capacitar ali meu time pra fazer coisas difíceis, complexas, dentro dessa ferramenta. Eu não posso depender só de customização e só de um terceiro ali, só do vendor, por exemplo, fazendo, né? mexendo no meu produto pra garantir que o meu produto vai atender aquela necessidade específica. Eu preciso conseguir dentro de casa com o meu time fazer coisas difíceis. Então, eu vou precisar capacitar em nível hard a minha equipe, tá? Capacitar em alto nível pra minha equipe conseguir fazer as coisas mais complexas dentro da ferramenta, tá bom? Outra coisa, suporte ao volume ou a quantidade de transações que nós temos ali como requisitos, como premissas. Então, se eu preciso ter ali um TPS de 100, a ferramenta que eu tô contratando, ela tem que suportar 100 transações por segundo, tá? Eu já tenho que ter isso até premissado em contrato e etc. Eu tenho que achar uma ferramenta que tenha isso. Na hora que eu estiver olhando pro custo, né? Não adianta só olhar o preço da ferramenta de uma forma crua, né? De uma forma bruta ali. Olha ali no portal. Quanto custa essa ferramenta? Quanto custa a instalação dessa ferramenta? AX? Não é isso. Tem, de novo, né? Que a gente falou ali da capacitação do time. Não é? E esse preço X, ele atende o volume que a gente quer e o volume que a gente vai precisar, sei lá, daqui a um ano, dois anos. Será que essa ferramenta continua atendendo daqui a um ano, dois anos? O preço vale a pena daqui a um ano, dois anos pro volume que nós esperamos ter? Então, são pontos aqui que precisam ser considerados, tudo bem? E o último ponto que nós temos aqui que precisa ser considerado é a questão dos riscos que nós temos. Um deles é de ser descontinuado. Talvez essa ferramenta seja descontinuada no futuro. E aí, o que eu faço? Tem que ter um plano B, né? É um risco que eu tenho. Talvez eu tenha que conviver com esse risco, né? Se eu optei ali por contratar uma ferramenta ao invés de construir uma, eu não tenho mais controle, eu não tenho domínio disso. Essa ferramenta pode ser vendida, essa ferramenta pode ser descontinuada e ser lançada uma outra, né? Versão nova ali que você tem que migrar tudo pra ela, tá? Então, são pontos que podem acontecer a partir do momento que você já não está mais no comando daquele ativo de software. Ele não é mais seu. Você está usando ele como se estivesse pagando o aluguel de uma casa, né? Se o dono pedir ela de volta, você tem que sair da casa. Então, é a mesma coisa. Se for descontinuado, se for vendido, se a licença subir muito, talvez fique inviável. Então, nós precisamos considerar esses riscos todos também no momento da compra. Bom, bora lá então para a terceira parte do nosso conteúdo de hoje. Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Então, agora vamos falar sobre como escolher no tocante a construir, né? Quando a gente deve escolher optar por construir e não por contratar. Beleza? Vamos começar pelos requisitos. E aí, não é só o contrário do que nós tínhamos, né? Tem alguns requisitos a mais que eu trouxe aqui para a gente discutir. Então, quando eu tenho como vermelhinho ou amarelo, ou seja, os requisitos mais altos ali, peso 4 ou 3, né? Que são os urgentes e importantes ou somente importantes, né? Os estruturantes. Quando eu tenho manutenabilidade nesse patamar de requisitos muito altos, tá? Que é, de novo, né? Eu insisto aqui, o fator de a gente conseguir manter a nossa aplicação, alterar a nossa aplicação, customizar ela e conseguir evoluir ela com o passar do tempo de acordo com as mudanças funcionais, não ter ali um grande impacto no tocante à manutenção da minha aplicação. Conseguir manter, conseguir evoluir, conseguir corrigir um problema. Se isso é importantíssimo para mim, está lá em cima, uma ferramenta comprada, eu vou depender de um SLA, eu vou depender de uma empresa terceira para resolver esse problema. E se esse é um requisito muito alto, é incoerente, tá? Então, é melhor eu construir. Se isso é um requisito muito alto, é muito importante para a minha companhia, é melhor eu construir, tá bom? Outro fator que eu tenho aqui é a testabilidade. Se eu preciso testar e garantir que essa ferramenta, esse componente arquitetural, ou o que quer que seja, que eu esteja decidindo aqui entre comprar ou desenvolver, seja testado, amplamente testado, com um selinho ali de qualidade da minha equipe de testes interna, eu preciso considerar esse requisito, tá bom? É um requisito que, se ele estiver ali como amarelinho ou vermelho, ele precisa ser considerado nessa escolha também, tá bom? Outro requisito, observabilidade. Quando eu contrato um serviço, ele é uma caixinha preta. Ele não é um, algo que eu consigo facilmente plugar o meu, meu ferramental de APM para resolver. Não é uma ferramenta que está tranquila para mim. É, observar, monitorar, colocar alertas ali quando ela estiver no limite dela, por exemplo. Talvez ela até tenha algumas coisas automáticas ou pré-prontas, mas em geral, isso é entregue para mim como serviço, né? Eu vou lá e contrato ali o serviço, uso esse serviço e acabou. Não tem grandes aberturas ali de observabilidade para a gente, tá? Se esse é um componente muito crítico para a minha operação, a observabilidade precisa ser considerada, tá? E, de novo, e se eu preciso da observabilidade muito dela, né? Contratar uma ferramenta, talvez no futuro, numa versão nova dessa ferramenta, eu perco alguma feature que eu tinha no momento que eu contratei. Principalmente no tocante a features técnicas, né? Como de observabilidade, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Nesse requisito, né? Se ele é alto, é melhor a gente pensar ali duas, três vezes antes de comprar, tá bom? Outro requisito muito importante aqui que a gente tem é a adaptabilidade, tá? Se a minha empresa precisa se adaptar muito, de repente eu estou ainda no momento de decisão, né? Eu ainda não tenho o market fit 100%, né? Ou seja, eu não tenho o meu produto escolhido ainda, eu estou experimentando alguns produtos, fazendo alguns MVPs, talvez também não seja uma boa você comprar, tá? Talvez seja melhor você desenvolver, construir, tá? Outro ponto é a integrabilidade. integração é algo muito crítico. A gente tem muitas dores quando a gente fala de integração. A gente tem que ter a preocupação ali não só da integração funcionar bem, mas o que acontece quando ela falha, né? E se eu tenho muitas integrações ali, muitas requisições engargaladas numa fila, né? Eu vou ter que ter ali um controle de vazão, né? Não só o controle de falhas. Tem uma série de pontos aqui que eu preciso avaliar com muito carinho. Então, eu vejo isso, né? E até aqui na nossa consultoria a gente observa quando a gente tem clientes ali que dão uma atenção especial pra isso e a gente normalmente fala da importância desse tipo de ponto e leva isso a sério, né? A gente acaba tendo mais tranquilidade. Ainda assim não é 100% tranquilo não, tá? Mas a gente acaba tendo mais tranquilidade quando a gente leva esses requisitos de conectividade a sério, né? Quando a gente tem essa preocupação, esse zelo com a integração levada mais a sério. É diferente, a gente acaba tendo menos dores. E quando a gente não dá muita atenção pra isso, eu já vi algumas vezes acontecer na minha carreira em mais de 30 anos, né? Eu vi algumas vezes isso aí acontecer de termos aí dores grandes, né? Depois de problemas que ninguém esperava acontecer e acabam acontecendo. Então, integração é uma parada muito crítica e também se é um requisito alto, se eu tenho muitas integrações e vou ter muitas integrações com esse produto que eu estou trazendo, né? É muito importante considerar esse RA aqui, tá bom? Se esse RA é alto, né? E eu tenho muitas integrações acontecendo internamente, a não ser que o produto que eu esteja trazendo, né? O componente que eu esteja trazendo seja especificamente de integração como eu falei anteriormente. Aí sim vai valer a pena. O próximo requisito que eu trouxe aqui na minha colinha pra gente discutir é a experiência com o usuário, tá? Experiência com o usuário é o quê? Uma interface bem trabalhada, com uma disposição ali de acordo com a persona digital que vai utilizar a nossa aplicação, tá? Quando eu contrato uma ferramenta, algo pronto, é difícil eu ter muitas customizações. Talvez eu até tenha, mas elas são meio que limitadas. Eu tenho uma certa limitação. É raríssimas, né? As situações ali, as ferramentas são raríssimas, né? Que possibilitem um alto nível de personalização da interface pra dar exatamente a experiência que eu quero pro meu usuário final, tá? Então, quando eu tenho experiência com o usuário também lá no topo, eu preciso considerar principalmente se a ferramenta que eu estou entregando, né? A ferramenta que eu estou contratando, se ela é uma ferramenta que ela vai ter contato ali, né? O usuário vai ter o final, vai ter contato direto com ela, tá bom? Se é o caso, é mais um requisito aqui que eu preciso considerar com muito carinho. Bom, e aí eu tenho que ter como requisito arquitetural de baixa prioridade, de baixo peso, o time to market. Ele tem que ser azulzinho ou branco, tá? Se ele for amarelinho e vermelho, pra construir rápido, não é? Pra entregar rápido, colocar a solução rápido, aqui talvez não seja o melhor caminho, porque a construção, ela vai levar mais tempo do que comprar, né? Do que contratar. Se eu comprar ou contratar, eu tenho um tempo ali de entrega super rápido, beleza? Mas eu não tenho esses critérios todos de qualidade de personalizar o produto pra minha empresa, pro meu negócio, tá bom? E além de não poder, eu ainda tenho risco do produto ali que eu contratei ser alterado, mudar, né? Evoluir ali, ser descontinuado, etc. E já começar a não me atender mais se ele for simplesmente, sei lá, mudou a interface, mudou algum tipo de requisito, de premissa que tinha ali, integração ou suporte pra alguma tecnologia que tinha e não tem mais, né? Então isso daí pode ser uma dor grande aí e é um risco que precisa ser considerado principalmente quando a gente compra, né? Bom, e ao construir o que a gente precisa considerar também? Primeiro, senioridade do nosso time. Eu tenho que ter uma certa senioridade, média ou alta ali, eu tenho que ter algumas pessoas que conheçam bastante do negócio, do produto, pessoas técnicas, beleza? Que conheçam bastante pra construir de uma forma satisfatória que vão atender ali as premissas funcionais principalmente que a gente tem, tá bom? Outra coisa, a gente tem que considerar a aderência à infraestrutura nossa, tá? a aderência à segurança. A gente precisa construir o nosso produto pensando nessas coisas. Se é um produto que faz conexão com o mundo externo, o mundo externo acessa ou que tenha lhe dados sensíveis e eu tenho que ser compliance a uma LGPD, por exemplo, eu tenho que considerar, né, fortemente ali o que as outras áreas, os outros requisitos da minha companhia pra trazer ele pra dentro da minha solução, tá? Então se eu tenho isso muito forte, eu tenho que ser compliance LGPD, eu tenho alguns protocolos de segurança que precisam ser seguidos de ponta a ponta. Se eu tenho essas obrigatoriedades, um produto de plateleira contratado certamente não consigo ter esse tipo de garantia. Se eu tenho em primeiro momento, talvez eu não tenha na evolução dele, tá? E quando eu estou contratando, eu já consigo seguir isso aqui ao pé da letra, à risca, tá bom? Bem, outras coisas que precisamos considerar aqui. Incertezas em relação ao futuro, né? Quando a gente tem ali o nosso produto, eu não tenho certeza do meu produto, como que ele vai ser no futuro, de novo, no caso de um MVP, por exemplo, onde eu não achei ainda, né, 100% ali de qualquer funcionalidade core, se vai atender realmente o público do jeito que eu queria ou não, ainda estou em busca do meu market fit, né? Vai ter muitas mudanças, poxa, construir uma ferramenta é muito mais flexível, então eu vou conseguir me adaptar mais a esse tipo de mudança, tá bom? Então se eu tenho um MVP, é um produtinho pequeno, e eu tenho essa visão de longo prazo, não é uma coisa que eu vou jogar fora, ou contratar por pouco tempo ali, né? Principalmente se não fizer lock-in, Até que tudo bem de você contratar, mas se fizer lock-in, e eu não tenho certeza, tenho incertezas em relação ao meu futuro, poxa, pode ser uma dor de cabeça muito grande comprar e aí construir melhor. Bom, e o último ponto que eu deixei aqui é a cereja do bolo em relação a esse tipo de escolha, tá? É quando eu preciso customizar a minha ferramenta, a minha solução. Se eu precisar, por exemplo, contratar uma ferramenta e customizar ela, ela do jeitinho que ela veio, prontinha ali, ela não me atende, eu preciso colocar várias funcionalidades extras, sistemas satélites, integrações adicionais, ou então funcionalidades a mais mesmo, preciso pedir ali uma customização da ferramenta pra ela me atender, não é o caminho, tá bom? Definitivamente não é o caminho. Eu vejo muitas empresas apanhando com isso, às vezes até com ERPs, com CRMs, vão lá, contratam uma ferramenta grande, um CRM, e poxa, do jeitinho que ele está ali, standard, ele não me atende. O que eu preciso fazer? Colocar ali customizações naquele CRM, tá? ou naquela ferramenta qualquer que seja, beleza? Se eu preciso customizar ela, o que que acontece? No futuro, na evolução natural dessa ferramenta, provavelmente aquela feature que você pediu, aquelas customizações, elas não vão ser amplamente compliance. Aí você vai precisar pedir pra adaptar essa ferramenta, adaptar as customizações, e vai ficando não só mais caro, né, o licenciamento, como depois as atualizações, os ajustes ali que vão ser feitos nessas, nesses updates, nesses add-ins ali que você pediu, né, pra aquela ferramenta. Então, se você tem necessidades de customizar muito, né, de colocar muitas customizações, eu recomendo que você vá pro caminho de construção e não de contratação. Beleza? Legal, e pra gente concluir, como afinal de contas eu tomo essa decisão entre comprar ou construir? Veja, não é uma decisão fácil. Afinal de contas, arquitetos, eles são chamados literalmente pra tomar decisões mais difíceis, as decisões mais complexas, principalmente no tocante à estrutura. E aí, o que você precisa fazer? Então, a gente trouxe vários pontos aqui. Como é que você compila tudo? Eu recomendo que você coloque lado a lado. Pegue tudo que a gente falou aqui, os requisitos, o que precisam ser vermelhinhas ali, né, os mais altos. O que é mais importante pra minha companhia? Que se não for atendido, compromete o meu negócio. Isso é vermelhinho, é amarelinho, tá? Se ele comprometer ao ponto de acabar com o meu negócio, é vermelho, é crítico, né? Então, separa ali o que é mais importante pra sua companhia, esses requisitos que nós falamos, tá? E só com isso, você já vai ter ali mais ou menos um norte de se vale a pena você comprar ou se vale a pena você desenvolver, construir. Além disso, você deve avaliar se a ferramenta em questão que você vai comprar ou construir, se ela atende amplamente os requisitos vermelhinhos ou amarelinhos. E além disso, olha pras variáveis arquiteturais que nós falamos. Olha principalmente pro teu time. Será que se você contratar como serviço, vai valer a pena capacitar esse seu time pra ser um usuário hard daquela ferramenta? Ou vai valer mais a pena construir, né? e ter ali o seu time já no controle da situação quando precisar de qualquer alteração. Tente determinar o risco que você está correndo em contratar, de repente, uma ferramenta como essa. Olha pra ver se a empresa já tem muitos anos de mercado, se ela tem amplos suportes, tem muita gente utilizando aquela ferramenta. Esses são indicadores que podem ajudar você a pensar ali em comprar, a tomar a decisão em comprar ou contratar ao invés de construir, tá? Que também é importante. Afinal de contas, ninguém quer ter o risco ali de fazer um lock-in com uma ferramenta que vai ser descontinuada depois, né? Ou que corre o risco ali de ter problemas de instabilidade, etc. no futuro, tá? Quando a gente constrói, a gente tem todo esse controle nas mãos. Então, isso também é importante avaliar. Eu quero ter esse controle. É uma ferramenta core muito importante pra mim. Eu tenho que ter domínio dela, de tudo dela. Se sim, talvez seja melhor eu considerar aqui construir ao invés de comprar, tá? Então, coloca tudo isso lado a lado e isso vai te dar o norte certinho de você contratar ou construir. Mais um ponto importante. Lembre-se de que existem ferramentas que estão no mercado prontas há muito tempo. Então, um componente arquitetural normalmente é importante você contratar mesmo ao invés de construir. Exemplo, API Gateway, ferramental de fila, ferramental de log, tá? Tem muita gente que cria ferramentas de log do zero. Não precisa. tem muitas ferramentas inclusive open source disponíveis. Então, existem ferramentas que são maduras, né? E quando a gente tá falando de componentes arquiteturais em geral, que são já naturalmente aceleradores pra construção de softwares, vale a pena logicamente a gente contratar ou trazer ali uma ferramenta open source pra dentro do nosso produto, tá? Agora nós estamos falando aqui não necessariamente de uma ferramenta gabaritada de mercado, né? De uma ferramenta que seja ali, por exemplo, um componente arquitetural como nós falamos. Aqui nós estamos falando de ferramentas de mercado que resolvem problemas de negócio, tá bom? E não necessariamente problemas técnicos. Problemas técnicos normalmente tem uma formulazinha ali, né? Um mais um, dois. Acabou. Eu tenho ali uma ferramenta que resolve tecnicamente, né? Beleza, tecnicamente é bem objetivo. Agora o funcional já é mais subjetivo. E é aí que a gente precisa prestar mais atenção. Colocar uma lupa, tá bom? Pra tomada de decisão. Bacana? E agora eu quero saber de você. Você já teve dificuldades em escolher entre contratar ou construir uma ferramenta? E se sim, qual foi o resultado que você teve? Você o comprou ou construiu? E o que que deu? Deu bom ou deu ruim essa escolha? Conta aqui nos comentários pra mim. Eu quero saber como foi a sua experiência. E conta também se o que você aprendeu por aqui fez diferença. É um conteúdo que raramente a gente vê na internet, não é? Eu quero saber se ele fez sentido pra você. E se fez, eu peço pra que você deixe um like pra mim porque ele ajuda demais tanto na propagação do conteúdo como pra incentivar a gente a construir mais e mais conteúdos como esse sob medida pra você. Bacana? Então, eu vou ficando por aqui, Ark. Até o próximo conteúdo. Tchau, 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 tchau.